a bola esse menino tem que estar esperto né é também mas depois de tanto tanto tapinha na orelha que leva da nissa eu quero mandar um beijo manda seu beijo mande olha aí aralada é de sabor natural mostra e ara aí olha esse cabelão a dona marcelas mas sempre pede café café ver se pode um negócio desse dessa moça bem vindo ao programa da comunidade de menina hoje é quinta-feira 31 de janeiro de 2018 último dia de janeiro passou rápido né rapaz passou rápido no set passou mulher achei que passou muito rápido era quase que demorou carlinhos também passou rápido mas beleza tem para minha diretora e para o meu amigo carlinhos passou muito devagar quero mandar um beijo pra lany pinheiro que está assistindo aí com toda a galera da seduc aqui o programa da comunidade muito obrigado pela nossa audiência beijos pra jutaí canal 8 humana capuru canal 6 manicoré canal 7 e a todos vocês que estão ligadinhos com a gente todos os dias né um grande abraço para você aí do interior da região metropolitana e nos dão esse privilégio da audiência olha só quero mandar também quero dizer para você que está em casa que você pode mandar a sua denúncia não só aqui da cidade de Manaus não mas você que está no interior também viu na região metropolitana manda sua denúncia para o 99421 7147 que a gente mostra aqui e bota no ar para você aí para a gente mostrar também para as autoridades competentes para quem sabe aí solucionar o problema da sua comunidade é só mandar aí a denúncia para o whatsapp 99421 7147 onde foi eu escondi meu microfone eu escondi meu microfone meu Deus do céu a pessoa vem correndo deixa eu mandar os beijos rapidamente tava dentro do teu sutiã tava lá dentro do teu sutiã não dá um close aqui rapidinho Maurício eu não sei como é que esse microfone olha só aqui ó dá um close nesse olho aqui ó olha faz a cara de moeda atenção cara de moeda para matar a imagem eu ainda não sei até hoje essa cara fecha os olhos fecha os olhos eficácia pesa muito fecha rápido o amor né a novo dia estava de bom humor hoje olha o pobre do ricardinho meu deus quase fica doido eu peguei o microfone e fiquei lá pra dentro fala que ele tá de travesti amiga tu acha isso não tá bafônica tá bafônica olha eu quero uma e a Vanessa dizendo tá bafônica e eu tô bafônica não menina bafônica deixa eu mandar um beijo para a Yara que é linda eu quero mandar um beijo para a pessoa linda que foi era isso que eu tava falando quando eu fui convocada lá para o suíte quero mandar um beijo também porque hoje é aniversário da minha querida net cadê a foto de net rapidamente deixa eu mandar um beijo para a net foto de net porque net está fazendo aniversário hoje ela que limpa a bagunça da massa mas mais do robson essa pessoa é a pessoa mais importante na minha casa é mais importante do que o robson e menina porque ela lava a louça o robson não entendeu que ele lava a louça robson agradece né robson agradece net que deixa a casa organizada é limpa quando a gente chega lá net passou por aqui net está fazendo aniversário hoje a falar dele falar de dependência de ti o meu querido amigo robson ea começou misto da rua quem falou isso falar falar aqui no vídeo eu quero mandar um beijo também para a ignaldo mora que é um amigo meu advogado lindo e final do cavalheiro um gentleman um cara super legal flamenguista faxiano uma pessoa maravilhosa meu deus eu mais não quero acertar do time porque no povo a sair na sua fruta flamenguista faxiana pessoa linda que está fazendo aniversário hoje cavaleiro educado gentil como poucos que existam como poucos que existem hoje nesse mundo viu e mei chapiama também o conhece um grande beijo aqui conhece todo mundo feliz aniversário para você também chágaram a cerveja para mandar beijão mandou bens pro chágaram e amei no parque dez que está nos assistindo aqui ó Tiago azevedo grande abraço aí brigado pela sua audiência alô paci 10 grande abraço entre vocês deixa eu chamar a lu aqui no siano que é do passe 10 olha aí ó parque 10 vem pra cá vem pra cá e me dá essa hartineira meu amor isso é que é o olho eu pensei que isso aqui é um O olho? O olho é esse. Mostra esse olho. Olha ali, Putil. Olha ali, Putil. Olha ali. Eu sou a Ju. Eu sou a Júlia. Tudo bom, Lu? A Lu tava em casa, ligou pra gente, acertou três elefantes do novo conceito em maquiagem e levou pra casa um kit de maquiagem. Tudo bem? Tudo. Quem tava em casa contigo? Só eu. Só tô sozinha? Ela não tava contigo? Ah, pegou o telefone. Tava vendo a Márcia e o Emerson ontem. E aí? Aí eu peguei e liguei. Desde o ano passado que eu tento ligar e não consigo. Aí ontem eu resolvi ligar. Caramba. Desde o ano passado aí o Cristiano fala, tu cuspiu na mão da menina, meu Deus do céu. Eu cuspi. Depois tu lava a mão dela, que eu cuspi na mão dela. Quer mandar um beijo pra alguém, Lu? Não. Não quer mandar um beijo pra ninguém, Lu? Nem pro pessoal do Parque 10 ali? Não, um beijo pro pessoal do Parque 10. Bando de chato, né? Pessoal do Parque 10. É isso? Não, mentira. Porque se Vua Nascimento mora no Parque 10 também, um grande beijo pra todo mundo do Parque 10. Manda um beijo, um beijo pra todo mundo. Eu quero mandar um beijo pra Peppa Pig, os teletrantes, ó. Linda. Manda um beijo pra quem diz. Não, ela não quer papo comigo, não tem problema. Lu, muito obrigada por ter vindo, tá? Assiste o programa todos os dias? Todos os dias. Todo dia tu tá lá vendo o programa. E a Ju vê também? Também. Isso é que importa, porque Ju também vê. Ju, coisa mais linda desse mundo. Obrigada, viu, pela audiência. Obrigada, Lu. Obrigada, Ju, a coisa mais fofa. Ela não sabe nem o que tá acontecendo. Eu vou te deixar aqui com ela, porque eu vou ler pra nossa copa. Ela não é obrigada a nada. É verdade. Vai, vai, vai. Posso ir? Vem pra cá, clica o Carlinhos, porque a nossa Ed do Sabor Natural já está aqui. É sempre bom receber essa mulher, essa mulher que tem uma energia tão boa. É sempre bom também estar aqui com vocês. E eu já fico com água na boca, porque a gente vai provar. Isso aqui o Jonathan adora, né? Ele pediu, inclusive, pra que gosta tanto que chamou de torta. Tá, acredita? O que que é isso aqui? Pediu pra eu fazer aqui no programa. Olha, explica o que que é isso aqui pra quem tá em casa. Ed, bom dia. Então, gente, bom dia aí pra vocês, né? É um prazer estar aqui novamente. E hoje eu vou estar ensinando uma quiche de alho poró, bem saborosa, crocrante, né? Com requeijão de macaxeira, que é bem regional aqui da nossa terra, tá? Então, fique ligadinho aqui no programa agora, que daqui a pouquinho a gente vai ensinar, né? Daqui a pouquinho a Márcia vem pra cá contigo, porque ela adora fazer inveja pra mim das coisas, né? Aí, quando ela tá aqui se deliciando, ela e o Carlinhos, porque ninguém toca aqui na comida se não for o Carlinhos. Né, Carlinhos? Muito confiado. Olha, pra você que tá em casa, ligadinho aqui no programa da comunidade, você pode ligar pra gente no 3307-3950, porque hoje você tá concorrendo a um vale-almoço com direito acompanhante lá na Ed Sabor Natural. Então, liga pra cá e você não vai dizer alô, você vai dizer Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. O quê? Repita! Repita o nome da Z, você não vai dizer alô, você vai dizer Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Porque lá é, né, Ed? E olha, detalhe, é comida de primeira qualidade, você tem que ir lá, né? E olha, daqui a pouquinho, no menu saudável... Daqui a pouquinho, vamos ensinar passo a passo da receita. Tem essa delícia aqui na nossa copa, hein? É facinho, papel e caneta, fica ligadinho, hein? Porque a Marcia já tá com o nosso jornal em tempo na mão, que cedo já está nas bancas, né, Marcia? Quem vai fazer a receita sabe que sou eu, né? Então quem vai fazer a receita sou eu e aí já sabe que quem come primeiro sou eu. 11 horas e 5 minutos, você além de obter todas as informações que você precisa pro seu dia aqui no nosso programa da comunidade, logo cedo, enquanto você tá indo pro trabalho, levando a criançada pra escola, você encontra o nosso jornal. Nosso jornal em tempo por apenas 50 centavos, em todos os sinais, na padaria, lá no café da manhã, onde você quiser. Lá no café do Pará, aqui da rua Pará, que eu sempre ouço a rádio nativa lá na rádio do café do Pará, tá lá o nosso jornal em tempo também. Tá tomando café, já fica muito bem informado. Por 50 centavos e você tem política, economia, cultura, polícia, tudo que te interessa aqui na capital, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Tudo que você precisa ficar muito bem informado. Agora, lembrando que aqui, olha, a gente tem esse destaque aqui, olha, no nosso jornal de hoje, que nós trouxemos esse destaque ontem, aqui no nosso programa da comunidade, que foi o doido. O doido foi preso depois de ter matado o cozinheiro Elias França, no último mês de novembro. E o matou devido a dívidas por programas. Ele teria feito alguns programas com o cozinheiro e acabou sendo assassinado e acabou matando o cozinheiro. Ele primeiro deu um matalhão para roubar os objetos do cozinheiro e acabou depois esganando, né, estrangulando o cozinheiro com o fio de um ferro de passar. A gente acompanha, inclusive, acompanha imagens dele fugindo com uma televisão, com um circuito de segurança da vizinhança ali nas redondezas. E você obtém todas essas informações por 50 centavos apenas. Lembrando que você também pode acessar essas informações aqui no nosso portal, no www.emtempo.com.br. Todas as informações digitais você acompanha no www.emtempo.com.br. E olha só, minha gente, a gente continua aqui com o programa da comunidade ao vivo. Hoje são 11 horas e 7 minutos. A gente começa de destaques aqui do programa da comunidade, né, Marcia? É, a gente traz para você que está aí do outro lado mais um trabalho do DENARC. DENARC, os policiais do DENARC acabam prendendo aí um prático que estava numa embarcação com 13 quilos de drogas. Vinha lá do bairro Gilberto Mestrinho. E de acordo com a polícia, a droga veio do município de Quari. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Ele chegou a justificar lá dizendo que não, que não achava que era droga. Conversa fiada, conversa para boi dormir. Porque é óbvio que é droga, sim. Nós estamos vendo, obviamente, todo mundo. Todos os dias nós noticiamos aqui esses tabletes que são apreendidos com a polícia. E aí, pela polícia, com essas pessoas, a gente está trazendo mais essa prisão. Detalhe, ele falou, né, disse ali que ele pensava que era farinha. Vê se pode o negócio dele. A gente continua com os destaques aqui do programa da comunidade. O índio da tribo Ticuna é assassinado a tiros. Isso foi ontem em Tabatinga. Segundo a polícia, o crime foi praticado por piratas de rio. Que fatalidade, né, Marcia? É uma fatalidade. Mais um caso de piratas de rio que a gente acompanha. É exemplo daquela turista britânica que estava subindo aqui o nosso rio, acompanhando o nosso Amazonas e também foi assassinada ali em Quari, numa comunidade em Quari, que ela havia acampado e acabou também sendo morta cruelmente, covardemente, por piratas do rio também. E a gente vê mais um caso desse que a gente traz. A Secretaria de Segurança Pública realiza desde as primeiras horas da manhã de hoje, em Parintins, a Operação Alegoria Segura. O foco é o tráfico de drogas. As polícias civil e militar estão cumprindo mandados de busca e apreensão, mandados de prisão lá em Parintins, para poder controlar o tráfico de drogas na cidade. Porque a gente sabe que é o tráfico de drogas que desdobra todos os outros crimes. Então, controlando o tráfico de drogas, os outros crimes que surgem a partir desse crime maior acabam sendo controlados também, o que traz aquela sensação de segurança na cidade. Pelo menos quatro municípios, essa operação já foi realizada. E olha só, no Jorge Teixeira, moradores da rua Andiroba pediram ajuda para a nossa equipe. A rua está sem asfalto, os bueiros estão sem tampas e o risco é grande na área. Esse é o destaque de comunidade aqui no programa Agora. Hoje a gente também tem na minha casa agora com o Emerson Santos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, tem lá no Gilberto Mestrinho. O Emerson Santos vai levar todos os prêmios do Variedade Salmo 91. Para você que está aí no Gilberto Mestrinho ganhar. Agora você vai ter que responder a pergunta, nós não vamos dizer agora. Na primeira entradinha que o Emerson fizer daqui a pouquinho, a gente fala a primeira pergunta para você que está aí do outro lado. E se você souber a resposta, você leva para casa mais prêmios do Variedade Salmo 91. 11h09, Marcela Esmar. É, 11h09. Chega junto, chega. O Agora já está lá. E olha só, gente, 11h10min, os eleitores de Novo Ariponá vão ter que ir às urnas no próximo domingo. É, para poder escolher um novo prefeito. Porque o anterior teve o mandato cassado. As urnas e o efetivo pessoal que vai para lá para garantir a segurança do pleito já embarcaram rumo ao município, que é o que a gente acompanha na reportagem. 36 urnas vão ser usadas no pleito. E levou 14 de reserva. Os eleitores ainda vão votar sem a identificação biométrica. A biometria está ocorrendo. Foi iniciada agora em novembro, depois da eleição suplementar para o governador. Porém, nessa eleição de domingo, dia 4, agora, os dados serão normais. A votação tradicional. Ainda não vai ser aplicada a biometria, porque o percentual ainda está baixo. Lá de atendimento. Policiais militares, homens da Força Nacional e policiais federais também já estão a caminho do município. E o município tem um histórico de violência. Tanto de crimes praticados contra autoridades, como também dano ao patrimônio público. No caso, o cartório eleitoral em pleitos anteriores. Pouco mais de 12 mil eleitores voltam às urnas neste domingo em Novo Aripuanã. A eleição suplementar foi convocada depois que o prefeito teve o mandato cassado. A Minadab Meira Santana, do PSD, foi afastada do cargo depois de ter sido condenada pelo TSE por não comprovar a execução de serviços contratados pela prefeitura. O presidente da Câmara assumiu o cargo. Novo Aripuanã fica no sul do Amazonas, a 227 quilômetros de Manaus. São 36 horas de viagem de barco até lá. Ano passado, uma confusão fez o governo reforçar a segurança no município. Populares destruíram a única delegacia da cidade para apedrejar e matar uma mulher que causou a morte de duas crianças. O histórico de conflitos no município deixou o sistema de segurança em alerta para as eleições de domingo. Dizer, Márcia, e você ter o espectador que está em casa, nesse momento, assistindo o programa da comunidade, a eleição acontece domingo já. Todo mundo tem que ter a consciência, né? É uma eleição suplementar que nem aconteceu aqui no Amazonas, para governador. E assim, já estava na hora da cidade ter um novo prefeito? Sim, Márcia. Se você for na cidade de Novo Aripuanã, a cidade não tem segurança, a cidade não tem pessoas que defendam ali a população. Eu repito a dizer aqui no programa da comunidade, que é um caso muito sério no Novo Aripuanã. Uma vez eu estava lá gravando uma matéria em outra emissora e simplesmente teve um assassinato na cidade e não tinha polícia. Não tinha polícia na cidade, o que deixa a população mexer com os bandidos. E tira aquela sensação de segurança que a população tem que ter. Quando a gente vê resultados como esse que a gente está vendo aí, essas imagens, onde essa mulher acabou sendo agredida por populares, depois que ela ateou fogo em uma casa e acabou matando duas crianças, a gente vê que os populares, as pessoas lá de Novo Aripuanã, não confiam no poder público. E essa desconfiança do poder público acaba se estendendo. Sai da esfera do poder executivo, porque o prefeito já não estava dando conta do recado, e acaba se estendendo aos poderes legislativos e aos poderes judiciários. E aí a gente fala da segurança pública, de toda essa situação. Porque quando a população desacredita nos seus governantes, ela se rebela. E quando ela se rebela, ela traz rebeliões, traz confusões, brigas, destrói o patrimônio público, como foi isso que aconteceu lá em Novo Aripuanã. Então, Novo Aripuanã estava sem, está sem, está sem governante, está sem ordem, está sem justiça. Novo Ayrão e Apuí também vão aí ter as eleições suplementares. A gente espera que esses novos representantes aí das cidades, eles possam ter um mandato e com certeza fazer a diferença a partir da eleição. A gente espera aqui, a gente vai estar de olho no programa da comunidade. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Vocês não sabem o poder que tem um voto. Nós corremos, lá na década de 40, na década de 50, fizemos uma série de confusão para a gente poder ter o direito de voto, porque nós vivíamos uma ditadura. E hoje todo mundo reclama porque tem que votar no domingo, vai ter segundo turno, vai ter que ir de novo lá para a urna, porque é um inconveniente, nada de inconveniente. Nós precisamos aprender que a nossa arma é o voto. Essa é a nossa arma. Nós é que empregamos os políticos do poder legislativo, os políticos do poder executivo. Nós é que empregamos. Eles são nossos funcionários, é funcionário do povo. Então eles só estão lá enquanto nós quisermos. Agora a gente precisa conhecer exatamente o que é política e conhecer os nossos governantes para que a gente saiba direitinho quem escolher e saber se aquela pessoa que está ali, que aparece o rosto dela ali na urna, se aquela pessoa vai fazer algum serviço porque fez algo anteriormente ou se não, se vai ser mais um período de enrolação. A gente precisa saber direitinho disso. São 11 horas e 15 minutos. 11 horas e 15 minutos, Marcinha. E olha só, um mercadinho lá no bairro da Paz foi assaltado. Os homens entraram encapuzados, fortemente armados e levaram de lá, Márcia, 25 mil reais. Quem traz os detalhes para a gente, conta direitinho essa história, é o Juscelio Paiva aqui na tela. Juscelio. Criminosos audaciosos, Márcia e Bruno, foi no início da tarde de ontem. Dois homens encapuzados chegaram aqui na rua Comendador Paulo Varela, no bairro da Paz, na zona centro-oeste da capital. Eles chegaram, segundo a polícia, em um carro palho e invadiram esse estabelecimento comercial e renderam os funcionários e também o proprietário e anunciaram o assalto. Segundo os policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária, os criminosos estavam armados com uma pistola e também com uma escopeta. E fugiram aqui do local levando dois tablets e a quantia de 25 mil reais em dinheiro. Um prejuízo para o proprietário. Nós viemos na manhã desta quarta-feira tentar falar com o dono aqui do mercadinho, mas o estabelecimento estava fechado. As vítimas foram orientadas a registrarem o boletim de ocorrência aqui no 17º Distrito Integrado de Polícia, mas o que, segundo a polícia informou, é que os suspeitos fugiram em um carro palho, mesmo veículos que eles chegaram aqui no local sem serem identificados, até porque estavam encapuzados. Aqui existe uma câmera de segurança. A polícia deve solicitar essas imagens para tentar identificar os assaltantes. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Juscelio. A gente espera que essas câmeras de segurança possam mesmo ajudar a polícia, porque para achar esses vagabundos que entraram lá no mercadinho, fizeram pessoas do bem refém, ainda levaram todo esse dinheiro aí, porque esse dinheiro, Marcia, é ralado, é todo dia que as pessoas trabalham ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. São 11 horas e 17 minutos. Sabe o que eu preciso dizer para você que está aí do outro lado? É que esses 25 mil reais aí era notícia de alguém. Alguém estava sabendo desse dinheiro. Então foi uma dica que foi dada aí para poder trazer esses 25 mil reais e a pessoa acabar levando esses 25 mil reais. 11 horas e 17 minutos. Que tristeza, né? A gente espera aí que o bom trabalho da polícia, com certeza, vai desmascarar esses encapuzados aí. São 11 horas e 17 minutos. O Valdir tem o recado do hipermeno, Marcia, agora. Fala, Valdir! Ah, deixa comigo que eu falo sim do hipermeno. Agora eu vou conversar com o seu Alencar. Ele tinha diversos problemas e passou a tomar hipermeno. Seu Alencar, o senhor procurou o hipermeno em farmácia, não é verdade? E não achou? Foi isso? Não, não achei nas farmácias. Para ser sincero, não, Valdir. E o senhor começou a tomar o hipermeno, seu Alencar? Por causa do quê? Quais eram os problemas que o senhor tinha? O que o senhor sentia? Eu tinha hiperplasia benigna da próstata e três hérnias de disco. Nunca mais tive crise de hérnia. Cautrata muito, ele trava, né, Valdir? Surgiu uma melhoria, né, no meu estado de saúde. E eu fiquei muito feliz. E estou até hoje com 68 anos, né? E também dou graças ao hipermeno, né? Que é o produto de verdade, de qualidade. Isso é hipermeno. É resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Obrigada, Valdir. Está vendo aí, né? Está vendo aí. É o próprio organismo que trabalha a favor da gente. Não trabalha contra, não. São 11 horas e 19 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente tem a denúncia da comunidade aqui na tela. E a denúncia hoje vem lá da rua Andiroba, lá do Jorge Teixeira, na Zona Leste. Que rua o quê? Isso lá é rua? Isso é uma picada, né? Isso não é remédio não, hein? Não é remédio caseiro não. Não. É a realidade ali do povo. Isso aqui não trata, não. Isso aqui mal trata. 11h19, a gente volta já, já. Tchau, tchau.